Salve, salve galerinha! Sejam todos bem vindos aqui no canal do VK e vamos partir para mais um gameplay. Pessoal, estamos no Ring of Elis, o jogo está bem da hora, como todos vocês sabem, e está bem difícil de ganhar partida nisso aqui. Então, se você gosta do conteúdo e se você quer ver mais conteúdos do gênero aqui no canal, deixa seu dedo no like aí, que só bora, porque aqui está difícil, está hardcore. Opa! Achei que eu vi um cara ali, mas não vi não. Achei que vi, mas não vi. Entendeu, né? Vamos pegar essa casa aqui. Achei tem que ir no cover, mano, porque... O cara desse jogo está ninja demais, os caras potentes, os caras bons, sabe? Vou botar essa doze na mão, porque essa doze é muito boa, mano. Doze é uma das melhores armas do jogo. Opa! Opa! Cara, infelizmente eu vou ter que camperar, pessoal, porque eu não sei onde está esse cara, tá? Vou passar para a casa do lado aqui. Vamos para a casa do lado, tem uns loot aqui ainda. Ninguém vê aqui. O cara tem uma arma aqui boa, né, velho? Vou colocar pela doze. Peguei. O que eles são? E, gente? Não. 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 É. Vai que eu entalo desse jeito Eu metei o pé Deixa eu ver se tem algum lugar pra lá Olha ele ali O cara bateu na árvore Que da hora Que da hora eu comemorar na morte do cara Cara eu não gosto de MP5 não Vou deixar ela aí Vou jogar só com duas armas Não tem precisão de mais uma não Esse aqui Ah vou pegar essas munições Pra falar que Carregando Uma coisa Deixa eu recarregar a munição dela Que eu carrego mais espaço Ok mano Então a gente tem o nosso primeiro kill E a safe tá fechando A gente tem que ir pra outro lugar Não tem mais nada de bom aqui Vamos por uma cidade grande Ou menor Cara eu vou Vou ter que ir pra frente Então Dando boa partida Vê se a gente encontra algum loot de Palpa ele Consegui um coloite 2 ali Também é bom pra caramba Ajuda muito Fundinho então Aquele pique Eita meu God Você é louco Esse mortal aí Vou atirar aqui na frente Pessoal de sniper Vê se a gente encontra esse tiro aí Tiro ali mas teve tiro aqui mano Tem que prestar atenção primeiro aqui Onde foi esse tiro cara Eu sei lá né A gente não sabe onde foi Ó Nossa travou aqui tio Tomara que volte O cara campa mano Até tirou a roupa Falei que o cara não tinha nem cura mano Isso que é foda Pra mim ele tava atelando alguém Vé Pra quem será que ele tava atelando Pra quem será que ele tava atelando Nem um pixel Tô aqui procurando esse cara Tá rolando nosso tiro ali pra direita Surpreta Motherfucker Boa shows T verte Deixe Tchau 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 Muito grande, mano, essa cidade Pra mim tá roletando assim Ou lá naqueles tiros que eu escutei Pô, tiro de sniper, pai Se não Se a gente pega esse cara aí Os cara muito camper, bicho Só que a gente tá de camper também Não pode nem reclamar Um minuto Um minuto O cara tá aqui dentro Um minuto Mano, esse cara é de longe Porque assim de perto eu não consigo Ele daqui de cima Que vai ser melhor pra mim Pah Um minuto Esse cara, mano Peguei Só que eu acho que tem mais um cara aqui dentro Tem que olhar, mano Perdeu, Pedro Maluc dentro Deitado, cara, mano Olha só Depois Tô falando pra vocês que tem camper Dentro desse jogo Que vocês não acreditam Que vocês não acreditam, cara Tá deitado igual um camper, fi Ful Olha o loot desse cara, mano Já tá de camper Bom, né? Vocês viram, fi? Eu me afastei Deu o jambi louco ali E tudo O cara não saiu daqui E daqui Pra não sair daqui, mano Um deles tem sniper Eu vou pegar Vou jogar isso aqui fora Que eu não vou usar mais Deixa eu só Valibrar aqui o loot, mano O loot tá melhor que o meu? Tá Só o capacete meu Que tá ruim, né, velho Tirar um comendo ali Tirar um comendo Deito Cara, eu vou pegar Essa daqui É aqui pra ela Só que Não tem uns carregador Não tem nada dela Tá valendo Vamos pegar o loot Do outro cabo Essas paradas fora Ainda não O loot dele Que ele tem um sniper Vai ser bom pra gente Nossa, mano É da boa Com 8x ainda, mano Caceta É bom, hein Munição que essa porra usa Vem em casa, pai Opa Pessoal, vou ter que sair fora, velho Distância boa Que aí eu consigo trabalhar Tá Ele lá em cima Não achei que era Distância bacana pra trabalhar Porra, cara A cara caindo de asa delta Vai rolar uma tretinha ali 129 pra me sair daqui Tá bem tranquilão Provavelmente os caras Vai no loot, né Provavelmente o cara Vou lá naquele loot Puxiu ali, mano Pra tentar pegar esse cara Tá Não, pai Sai do loot Já fui no loot Já fui no loot, mano Porque eu sabia Que esse cara Ia estar no loot A gente tem esse cara É o que o meu Ué, mano Por que que não pega, velho Mano, sem colegio Eu não vou ganhar A partida O trem bugou, ué O cara tava Zaluteando Que sabe, pai A última safe Tá chegando, hein Três minutos Três minutos ainda Podia dar uma Esperada, né Aí, vamos Bem de boa Bem tranquilão Cara, não queria Entrar nessa city Não, mano Nessa city Tem muito cara Igual eu Amper Tá safe Falta 14 players Vivo ainda Mano, tô com 8x Tá bem da hora Aqui o meu loot Muito bom Tiro aqui na frente Vai, vai, vai Vai, vai Pessoal, já era pra mim Tentei E é isso aí, mano Cês viram aí Que foi bem da hora a partida 16 minutos aí de emoção Então se você gostou Se você tá assistindo esse vídeo Peço que, mano Curta a nossa página no Facebook O link tá na descrição Vai lá pro Facebook Lá A gente tá fazendo live Todos os dias, tá bom E conteúdo aqui no canal Todos os dias Tá tendo também Obrigadão pelo carinho Tamo junto Vou nessa aí Aquele abraço Não esqueça de deixar o like Que é importante, hein Pra gente tá trazendo mais vídeos assim Bom pra caramba Falou Até mais